... da Grécia, Gregorios Criarides, em representação do Pakistão, Muhammad Inam. ... da Grécia, Gregorios Criarides, em português, em português, em português, em português. ... da Grécia, Gregorios Criarides, em português, em português. ... do pr немножко Ksharides, pelo prêmio entreplêis, em português, em português... ... da Grécia, Gregorios Criarides, em português, em português. ... da Grécia, Gregorios Criarides, em português. O vencedor deste combate e agora avançando para as finais, representando o Paquistão, Mohamed Innam. O vencedor deste combate e agora finalista em representação do Paquistão, Mohamed Innam.